Foi realizada a primeira reunião ordinária da Comissão Mista, que tem como objetivo propor a revisão e atualização do Código Estadual do Meio Ambiente Catarinense. Hoje, o Código Ambiental de Santa Catarina é uma sistematização da lei federal com importantes inovações que se aplicam às peculiaridades ambientais do Estado, a adequada realidade ambiental, econômica e social. Entidades do setor produtivo e ambiental estiveram presentes no evento. O deputado Valdir Cobalchini, presidente da comissão, falou da importância da aprimoração do Código e destacou a realização de audiências públicas em várias regiões do Estado para o trabalho de desenvolvimento e proteção ao meio ambiente. Faremos também audiências públicas em todas as regiões do nosso Estado e ouviremos sugestões formais que vêm de todas essas entidades aqui representadas na data de hoje, mas certamente ainda esse diálogo permanecerá. Santa Catarina exige de nós, da Assembleia Legislativa, que possamos apresentar em relação ao meio ambiente um projeto que ao mesmo tempo seja sustentável, mas que propicie um desenvolvimento com mais agilidade nas decisões de governo de forma a que o catarinense possa continuar empreendendo e que esse nosso Estado continue nesse ritmo de desenvolvimento. O vice-presidente da comissão, deputado José Milton Schaeffer, falou sobre o desafio da construção do novo Código Ambiental Catarinense. Nós temos um grande desafio aqui na construção desse novo Código, mas vai exigir uma visão científica do processo, também conhecimento econômico e muita sensibilidade social na edição desse novo Código para melhorar o que já está aí e também influenciar outras legislações nesse tocante, sem causar entrave para o desenvolvimento econômico, mas sem abrir mão da preservação ambiental. O Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina foi aprovado em 2009. Nele, as áreas de preservação permanente sofreram redução e as áreas consolidadas possibilitaram a manutenção do trabalho agricultor e pesqueiro. Os setores jurídicos, produtivos e ambientais terão prazo de até quatro meses para propor artigos e sugestões a serem revistos na legislação.